Como teria sido se a história fosse diferente? O que teria acontecido? Quem viveria? Quem morreria? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova série no canal Game of Thrones Alternado, em que eu irei analisar um acontecimento com outro olhar. No primeiro episódio eu irei contar a vocês o que teria acontecido se Rhaegar Targaryen tivesse sido coroado e não tivesse morrido no tridente. E aí, humor da Joutuber, quem fala é o Daniels e sejam bem-vindos aqui ao primeiro episódio da minha nova série e como eu já falei, eu irei analisar essa situação tentando imaginar racionalmente e também um pouco fantasiosamente o que teria acontecido. Pra isso, no primeiro episódio eu usei um jogo chamado Crusader Kings 2. Ele é um jogo em que você controla um rei de algum lugar, um lord de algum lugar, só que é na Europa medieval. E existe um mod, uma modificação feita por fãs sobre Game of Thrones. Nele eu joguei como Rhaegar durante a rebelião do Robert e eu tentei me basear nas coisas que aconteceram durante o jogo. Mas nos próximos vídeos eu talvez utilize o jogo e também quero ideias de vocês. Comentem aí alguma situação, por exemplo, vai... E se o Ned não tivesse morrido? Isso daí já pode ser um vídeo no futuro. Eu quero saber de vocês, quais são as ideias que vocês querem. As mais legais talvez apareçam aí no canal. E antes de começar já, eu peço o apoio de vocês com um like, que assim eu vou saber se vocês querem mais dessa série que eu realmente tô animado pra fazer. Mas vamos lá. A história começa na Batalha do Tridente, entre Robert e Rhaegar. Durante o duelo entre os dois, Robert ficou gravemente ferido e Rhaegar ficou apenas ferido. Mas ao invés de morrer, os soldados trouxeram seu príncipe de volta e ambos os exércitos recuaram após os comandantes ficarem feridos. Já na Fortaleza Vermelha, o Rei Louco estava preparando fogo vivo e foi morto por Jaime, que salvou a cidade da destruição. Mas como Rhaegar não havia sido morto, Tywin não levou seus exércitos para Porto Real, e o exército de Ned ainda estava longe de chegar. Jaime foi encontrado no trono pelo resto da Guarda Real e foi morto em combate. Rhaegar, agora já recuperado, chega em Porto Real para encontrar seu pai morto pelo homem que jurou defendê-lo. Rhaegar não recebeu sua curação de fato, pois o reino ainda tinha que se defender do usurpador. Os Martel e o Tyrell chegaram a Porto Real a tempo no mesmo momento que o exército de Ned, que foi totalmente destruído. Ned foi levado até o rei. Rhaegar sabia que a irmã de Ned estava a salvo e resolveu confortar a nobre Ned. O rei foi até as Celas Negras, onde Ned estava preso e conversou com o nobre Lorde. Rhaegar conta que Lyanna estava a salvo na Torre da Alegria, sendo protegida pelo resto da Guarda. Ned suplica a Rhaegar para contar a verdade a Robert, que isso acabaria com a guerra e tudo. Rhaegar então se nega e diz a Ned que a verdadeira guerra é muito maior do que apenas uma rebelião. Rhaegar promete libertar Ned quando a guerra acabar, que Rhaegar iria precisar de todo o norte. Tywin fica sabendo da traição de seu filho e da morte do rei. Ele reluta em se aliar com os rebeldes, pois eles têm grandes possibilidades que o primeiro local que Rhaegar iria era para o Rochedo, já que seu filho traiu a coroa. Sabe como ele é? Ele se declara para a coroa e junta seu exército com os de Rhaegar para a última batalha. Agora com praticamente 50 mil homens, os Targaryen, Martell, Tyrell e Lannister marcham até os exércitos restantes dos Arryn, Tully e Baratheon. A batalha ficaria conhecida como a Batalha das Sete Casas. Muitas vidas foram perdidas. Vários Lordes Menores morreram, mas no final os rebeldes perderam. Roster Tully e Jon Arryn recebem a proposta de se ajoelharem e continuarem com seus títulos, que a aceitaram sem pensar duas vezes. Já Robert é preso e mantido nas celas negras por um mês enquanto Rhaegar era coroado e o reino começava a se estabilizar. Apenas faltava uma coisa. Antes de partir, Rhaegar se encontra com sua esposa Elia, pedindo perdão pelo que aconteceu, mas o dragão precisa ter três cabeças e parte para a Torre da Alegria. Lá ele encontra os cavaleiros da Guarda Real e sobe para a torre. Rhaegar encontra Lyanna em uma cama de sangue. Sem poucas palavras, ela apenas consegue dizer Meu rei, cuide de nosso filho. Rhaegar segura a mão de Lyanna e a conforta em seus últimos momentos. Após todo o horror que havia sido causado, Rhaegar segura seu bebê em seu colo e o nomeia de Aharys Targaryen, a terceira cabeça do dragão. Assim que Rhaegar retornou a King's Landing, anunciou o que aconteceu com Lyanna Stark e contou a todos sobre seu filho, Aharys, mas o legitimou como um verdadeiro Targaryen. Robert ficou furioso com a morte de Lyanna e exigiu um combate pessoal contra Rhaegar. Apesar de Rhaegar poder apenas matar Robert e executá-lo, ele aceita. No duelo, Robert já estava recuperado das feridas e parte para cima de Rhaegar, deixando suas emoções tomarem conta. A fúria de Robert e o pouco sangue Targaryen que ele tinha estavam fervendo, mas Rhaegar era o último dragão. Em um belo duelo, Rhaegar mata Robert e se mantém no trono. Em respeito aos Stark, Rhaegar foi até o Interfell com o corpo de Lyanna e o bebê de Aharys, já legitimado como Targaryen pelo rei, prestar respeito e enterrá-la nas criptas de Winterfell. Quando Jhaerys tivesse idade, seria levado até o Interfell para ser cuidado por Ned. Os cabelos e olhos negros do Targaryen revelavam que ele tinha mais do norte nele. Ned aceitaria e cuidaria do menino como se fosse seu próprio filho, que era a última recordação que ele teria da sua falecida irmã. As terras de Ponta Tempestade seriam enviadas para Stannis. Daenerys ficaria em Pedra do Dragão tomando cuidados até que tivesse idade para retornarem para Porto Real. O reino ficaria em paz por um tempo, já que o inverno está chegando. E aí, humor da Joutuber? Gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Algumas coisas eu fui imaginando, mas outras, como por exemplo as batalhas, a morte do Jaime, a morte do Rei Louco, tudo isso aconteceu. O exército total do Rhaegar e as outras casas era muito superior ao resto, que foi praticamente aniquilando casa por casa. Mas para deixar um pouco mais emocionante, eu resolvi contar com apenas ser uma batalha decisiva. Já o nome de Harries, eu imagino que seria o nome que o Rhaegar daria para o seu terceiro filho, após todo o caos mesmo. O primeiro de Harries foi um rei sábio que pegou o reino totalmente desestruturado e conseguiu reinar com paz. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários mais algumas ideias para os próximos. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima e fui!